Lá, lara, 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 lá Rá, lara, lara, lara Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade Vai saudade Diz pra ela 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 Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho viver sempre sem carinho, viver sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair, sem saber aonde ir, pelo mundo a procurar Não me interessa a riqueza, não me importe a pobreza, quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz Amanhã mesmo vou sair, sem saber aonde ir, pelo mundo a procurar Não me interessa a riqueza, não me importe a pobreza, quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz Quando a saudade doer e a solidão machucar Pra não pensar em você, nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão, mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci, que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança é insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho, acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar em outro amor Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você E a minha vida é só pensar em você Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você É pena Que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao seu lado Sem saber Os amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo Meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o segredo O segredo O segredo O segredo da vida Vendo as pedras Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Eu não posso entender Tanta gente Aceitando a mentira De que os sonhos Desfazem aquilo Que o padre falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu trai A mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém Neste mundo É feliz Tendo amado Uma vez Uma vez Eu perdi O meu medo Meu medo Meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando Pra terra Traz coisas do ar Aprendi Aprendi O segredo O segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Eu perdi O meu medo Meu medo Meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando Pra terra Traz coisas Traz coisas Do ar Aprendi O segredo O segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Mais uma vez Eu perdi Eu perdi O meu medo Meu medo Meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando Pra terra Traz coisas Do ar Aprendi O segredo O segredo O segredo Da vida do samba Vendo as pedras Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar Não fique triste, não se zangue Com tudo que eu vou lhe falar Sinto demais, porém agora Tenho que lhe explicar Você comigo não combina Não adianta nem tentar Não vejo mais razão nenhuma Pra continuar Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém, você Não serve pra mim Não serve pra mim Uma palavra de carinho Jamais ouvi você falar Seu beijo tão indiferente Foi o que me fez pensar O tempo que eu estou perdendo O amor que eu tenho para dar Deve existir alguém querendo O que você não quis ligar Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém, você Não serve pra mim Não serve pra mim Pode ser que alguém Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Um dia a areia branca, seus pés irão tocar E vai molhar seus cabelos, a água azul do mar Janelas e portas vão se abrir, pra ver você chegar E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade, de ficar mais um instante As luzes e o colorido, que você vê agora Nas ruas por onde andam, na casa onde mora Você olha tudo e nada, lhe faz ficar contente Você só pretende agora, ficar com a sua gente Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade, de ficar mais um instante Você anda pela tarde, e seu olhar tristonho Deixa sangrar no peito, uma saudade e um sonho Um dia vou ver você, chegando num sorriso Pisando areia branca, que é seu paraíso Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade, de ficar mais um instante Garçom Reginaldo Rossi foi a mais votada 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 É banal, mas preste atenção por favor Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só a mesa do bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Garçom, eu sei que eu estou enchendo o saco Mas todo bem bom, fica chato, valente e tem toda razão Garçom, mas eu, eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso, eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só a mesa do bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Mais uma vez, vamos lá Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar E pra matar a tristeza, só a mesa do bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Me deite no chão Você foi e eu fiquei só Só ficou comigo Saudade Essa casa Sem você é triste Partiu com você A felicidade Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor Que eu ainda sinto Vem me socorrer Nosso lar Se desmoronou Sem você aqui Eu me desespero Vem correndo Me fazer feliz Que eu te darei O amor sincero O amor sincero Eu só sou feliz Eu só sou feliz Eu só sou feliz Eu estou Eu estou Morrendo Morrendo lentamente Com você na mente E no coração Fico louco Fico louco Com você ausente Vem me socorrer Vem me socorrer Eu só sou feliz Eu só sou feliz Por que você Por que você finge que não me percebe Joga fora Joga fora As chances que tem Joga fora as chances que tem Você É o sonho que eu tenho na vida O caminho dos meus descaminhos A esperança que eu nunca perdi Você Você Não precisa entregar os pontinhos Vem até no meio do caminho Que eu irei de encontro a você Você Tem que vir encostar no meu peito Pra entender que não há preconceito Entre o homem e sua mulher Então Nossas vidas serão como antes Sem distância Pra sente saudade Te darei todo o amor que quiser Você É o sonho que eu tenho na vida O caminho dos meus descaminhos A esperança que eu nunca perdi Você Não precisa entregar os pontinhos Vem até no meio do caminho Que eu irei de encontro a você Você É o sonho que eu tenho na vida Você O caminho dos meus descaminhos A esperança que eu nunca perdi Você Não precisa entregar os pontinhos Vem até no meio do caminho Que eu irei de encontro a você Se eu disser que tenho outro amor Não é segredo Não é segredo Pra ela Quantas vezes Esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus Descobri Descobri que não se ama mais É uma coisa Tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgir Na vida da gente Descobri que não se ama mais É uma coisa É uma coisa Tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgir A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgir A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgir Da vida da gente Da vida da gente Hoje eu sonhei com você Minha linda namorada Um sonho azul Todo blue Em uma terra encantada De fadas que caminham pela noite Que ilumina a minha estrada Até você Sobre um canto inocente De um menino Te abraço e beijo E começo a dizer É você É você É você Que me traz Tanta paz Sem cobrar nada És meu sol És meu ar Ilumina a minha alma É você Que me traz Tanta paz Sem cobrar nada És meu sol És meu ar Minha eterna namorada Hoje eu sonhei com você Minha linda namorada Um sonho azul Todo blue Em uma terra Em uma terra encantada De fadas que caminham pela noite Que ilumina a minha estrada Até você Sobre um canto inocente De um menino Te abraço e beijo E começo a dizer É você É você Que me traz Tanta paz Sem cobrar nada És meu sol És meu ar Que ilumina a minha alma É você Que me traz Tanta paz Sem cobrar nada És meu sol És meu ar Minha eterna namorada É você É você Que me traz Tanta paz Sem cobrar nada És meu sol És meu ar Que ilumina a minha alma É você Que me traz Tanta paz Sem cobrar nada És meu sol És meu ar Minha eterna namorada Me diga o que foi que aconteceu Que te fez mudar assim tão de repente Será que encontrou outra pessoa E se esqueceu numa boa De tudo que rolou com a gente Meu Deus Eu me envolvi Fiz tudo errado Fui amar alguém que não tem sentimentos Me iludi Sonhei demais Hoje quando olho pra trás Vejo que foi só um momento Me entreguei Me entreguei Amei demais O que fez Não se faz Brincou com os meus sentimentos E quando falo pros amigos Que não te quero mais Que esse amor Ficou pra trás Que isso tudo Foi engano Está na cara que é mentira É da boca pra fora Pois se eu a visse agora Te diria Eu te amo E quando falo pros amigos Que não te quero mais Que esse amor Ficou pra trás Que isso tudo Foi engano Que está na cara que é mentira É da boca pra fora Pois se eu a visse agora Te diria Eu te amo Minha Seus cabelo é da hora Seu corpão violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha Brasília amarela Minha Brasília amarela Tá de portas abertas Pra moda a gente se amar Pelados em Santos Pois você me apitula Pois você me apitula Me deixou legazão Não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho Music Is very good Mas comigo Ela não quer se casar Na Brasília amarela Ela com rodas gaúcha Ela não quer entrar Eu não sei o que faço Pra essa mulher eu conquistar Mas ela é linda Muito mais do que linda Bare bare beautiful Você me deixa doidão Meu docinho de coco Meu docinho de coco Pro Paraguai Ela não quis viajar Comprei um reboque Uma calça feuro Se ela não quer usar Eu não sei o que eu faço Pra essa mulher eu conquistar Porque ela é linda Muito mais do que linda Muito mais do que linda Bare bare beautiful Você me deixa doidão Lá 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 Oh yeah Oh no Meu chuchuzinho Aliás a Carol não gosta De chamar ela chuchuzinho Lá 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 Valeu galera, obrigado pelo carinho de vocês E a gente se encontra na próxima quinta-feira Com mais um programa do Açuério Fui! Maravilha ocrinas Maravilha Sometime Quanti �� Вас 轉